Amigos do Portal JC24horas, nós estamos aqui em uma sala de alcoólicos anônimos a uma imandade de homens e mulheres que funciona o mundo inteiro e tem por objetivo fazer com que as pessoas vivam longe do problema do álcool nós sabemos que nessa noite de sábado tem muitas famílias sofrendo por conta do consumo do álcool e quero que vocês tenham a oportunidade de conhecer vamos pegar aqui o depoimento de um dos integrantes e depois nós vamos falar um pouco mais sobre essa imandade não vamos mostrar hoje, são anônimos e na verdade o alcoólico, é só uma ilusão eu pensava aqui no campo do alcoólico e eu ia ter um pouco de tudo comecei a enriquecer, logo cedo eu comecei a me embriagar logo cedo eu me tornei um alcoólico porque na verdade a primeira vez que ele se embriaga o que aconteceu comigo é, já nós nos tornamos um alcoólico porque na verdade perdemos a noção e aquele problema de dizer quebra capa eu não sabia por onde andou, que horas chegou em casa e aquilo ali no outro dia eu ficava me perguntando o que eu fiz, deixei de fazer mas não tinha noção do porquê, porque eu me embriaguei perdi a noção das coisas e não sei como cheguei em casa, não sei por onde andei e aquilo ali o tempo foi se passando o alcoolismo foi aumentando, os problemas foram aumentando meus familiares já ficaram muito preocupados sem saber o que fazer e nem eu mesmo sabia o que fazer porque eu já tinha perdido o controle do álcool já tinha perdido a essência de viver já tinha perdido a vontade de me dar comigo mesmo porque o álcool tinha tomado de conta morei muito tempo fora, achava que um dia eu poderia controlar meu álcool eu achava que se eu casasse eu ia melhorar meu alcoolismo pelo contrário, eu continuei um alcoólico, eu continuei um bêbado do mesmo jeito ou pior e o tempo passou e aquilo ali eu cheguei a um certo ponto que eu perdi o controle totalmente porque eu não tinha como eu pedia a Deus uma forma eu pedia a pessoas que me informasse como é que eu fazia para parar de beber mas quando o álcool chega uma situação que chegou a mim eu já estava um homem derrotado sem jeito eu não servia mais nem para viver porque era verdade um alcoolismo da minha marca mas é isso aí companheiro hoje graças a Deus eu conheci o Alcólico Anônimo é uma entidade muito boa porque na verdade depois que eu conheci o Alcólico Anônimo hoje eu vivo e deixo os outros a viver hoje meus familiares vivem tranquilos meus amigos e eu fico fazendo a minha recuperação e cada dia que passa graças a Deus eu continuo sóbrio eu não falo ainda da minha vida financeira falo moral, espiritual e físico isso aí eu tenho que agradecer a vocês agradecer a mesa coordenadora meus companheiros queria agradecer o silêncio desejar boa noite e vida 24 horas e até a próxima deixa eu só rapidinho aqui eu vou afastar um pouco da sala para não atrapalhar a concentração mas deixa eu explicar aqui para vocês nós estamos aqui numa sala de reunião de Alcólicos Anônimos essa já é a segunda ou terceira vez que a gente menciona esse tema porque chegamos à conclusão de que a grande maioria a grandiosa maioria das ocorrências das matérias que a gente faz minha amiga Hélia minha querida Hélia tem a ver com álcool e nós temos a consciência que nesse momento tem muitas famílias sofrendo muitas pessoas fazendo seus familiares sofrerem por conta do álcool existe em Floriana essa irmandade maravilhosa que tem ajudado a salvar a vida de milhares de pessoas no mundo inteiro e em Floriana não seria diferente e nós queremos só mostrar para vocês que existe essa porta para vocês que tem vontade de beber de parar de beber tem a necessidade de parar e não está conseguindo eles vão em cabeceira de mesa chamada cada um conta a sua história e vamos ouvir aqui deixa eu ver se tem mais um ali vamos ouvir daqui a pouco a história de mais um que são histórias fortes depoimentos contundentes histórias de vida recheadas de problemas que depois que conheceram a irmandade passaram a ter uma vida diferente porque imagine alguém mergulhado no piso do álcool sofrendo fazendo a família sofrer e sem achar uma saída sem achar uma saída então existe essa saída nesse momento uma outra pessoa vai usar a palavra nós não vamos baixar o rosto porque como falamos é anônimo mas escuta a história porque você vai ver que realmente é a história difícil mas boa de se ouvir porque é de tristeza de dificuldade e de volta a prosseguir vamos conferir aqui através do grupo que ocorre os anões ocorre os anões como nós sabemos como nós sabemos é uma irmandade de homens e mulheres que surgiu na minha vida para salvar a minha vida é uma irmandade que surgiu para salvar vidas e famílias e eu não sou diferente de nenhum dos companheiros ou companheiros que por aqui passaram eu graças a Deus fui mais uma graciada por essa irmandade recebi um convite e de imediato eu aceitei o convite porque eu tinha dentro de mim o desejo sincero de parar de beber de parar de beber só não sabia como e aonde e aqui nessa irmandade me mostrou uma nova vida uma nova maneira de viver e eu estou aqui até hoje assistindo reuniões de alcoólicos anões não para me parar de beber e sim para me permanecer parado porque o segredo dessa irmandade é fazer com que eu me permaneça parado só por 24 horas por 24 horas quando eu cheguei aqui eu achei difícil passar 24 horas sem ingerir e beber os alcoólicos mas ao passar do tempo eu tinha reuniões e isso para mim me tornou uma coisa assim natural natural porque eu tinha dentro de mim o desejo sincero de parar de beber só não sabia como e aonde como eu falei agora há pouco e essa irmandade me mostrou os companheiros essa troca de experiência que para mim foi de extrema importância e isso para mim eu me considero o alcoólico anões milagre milagre porque eu bebia todos os dias para tudo não necessitar das bebidas alcoólicas mas graças a Deus e essa irmandade eu venho me tornando pessoa livre livre do álcool livre das bebidas alcoólicas que eu estava me acabando me destruindo minha família também estava se destruindo porque quem mais sofre quem mais sofre é a família da gente quem mais sofre é a família o bêbado não o bêbado o bêbado da minha marca para mim estava bom em todos os lugares estava bom mas minha família estava sofrendo estava destruindo e eu graças a Deus estou deixando a minha família viver em paz e vivendo em paz também vivendo em paz também e é isso aí eu quero encerrar minhas palavras pela equipe desejando 24 horas sobriedade nós todos muito obrigado a história de mais um lembrando para participar dessa equidade você não paga taxa não tem mensalidade e também não tem vínculo religioso viu o endereço rua José Lino próximo a Eletrobras aqui na rua José Lino aqui na próximo a você próximo a Eletrobras o sindicato dos trabalhadores da Constituição Civil qualquer mais informação a gente tem detalhes aqui no portal daqui a pouco ok muito obrigado a vocês que acompanhar o portal JTC 24 horas com vocês